MÚSICA E nada de amor, nada de carinho Mulher gosta de farra, não gosta de homicidinho Se você tá adorando, bebe ela pra balada Pra bebê e tudinho, nada de ficar em casa Eu não é mulher, elas querem amor Porque é farra, e mulher quer caixa E elas querem amor, porque é farra E mulher quer caixa E mulher quer amor, porque é farra E mulher quer caixa E elas querem amor, porque é farra E mulher quer caixa Passando para o time, NL Para o time, para o time, para o time Música nova Aí nada de amor, nada de carinho Mulher gosta de farra, não gosta de homicidinho Se você tá adorando, bebe ela pra balada Pra bebê e tudinho, nada de ficar em casa Eu não é mulher, elas querem amor Porque é farra, e mulher quer caixa E elas querem amor, porque é farra E mulher quer caixa E elas querem amor ou querem farra E mulher querem cachaça E elas querem amor ou querem farra E mulher querem cachaça Quando respeita Quando aceita Quer ser em que forró, irmão A banda diferenciada vai já morrer Minha turma Estúdio Cresça Meu terceiro Gutierre Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tornaram a volta, a esbora e trama em minha cela Os atletas perguntam e dizem se tu sempre me erra Mas quando pensa em vaquejada e derruba a boca Desiste de tudo e desde pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a luva, entra na pista, a chão do Mônica falou Manda boi Manda boi Abra a porteira, assalto o touro Aquele tá preparado Manda boi Pode servir Chica, rouba meu cavalo é dessa Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Aquele tá preparado Manda boi Manda boi Tava pensando em desistir da minha profissão Derruba a boca Desiste de tudo e desde pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a luva, entra na pista, a chão do Mônica falou Vai descendo, vai trabalhando naquê D.K. e porte Lima e porte Chique, chique, história Cabuloso, acessório Meu prazer, Diego Ah, dedão, cabuloso Pipiu, no pai do forrozeiro Para a tozinha do golfe, me jime Alonja, Caetano, para Mateuzinho, Jorzinho Repertório novo Desce, link, formando, irmão Roto, respeita Roto, assim Pai, que forte Pai, malvado Compra, tá, puta E na competição do amor O coração dela venceu Na vez do dedão da sorte Essa quem perdeu foi Já derrubei, fui pesado Na pista, sou campeão Na faixa dessa mulher Dei moleza e fui ao chão E ela me algemou Colasso nos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do raque Tô livre, mas não é bom E louco na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão E ela me algemou Colasso nos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do raque Eu tô livre no amor E louco na prisão Tô engolgado Ferrado Marcado Pela paixão E na competição do amor O coração dela venceu Na vez do dedão da sorte Essa quem perdeu foi Já derrubei, fui pesado Na pista, sou campeão Ferrado Marcado Pela paixão E na competição do amor No coração da boa Vivo, chique, chique, história Churrascaria Maia, Elânio Cabeleireiro Maiana Cabeleireira E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima E o dedo vai te pegar Tu pediu agora, toma, mas te canta, tu volta, menina E doutor a minha na puta, que é como ela balança E o corpo de chama de malandro e ela vai se apaixonar E o corpo de chama de malandro e ela vai Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você vai sentar por cima, o que a gente vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu volta, menina E dou tapinha na potaca, com bumbum, ela balança, pede chama de malandre, ela vai E dou tapinha na potaca, com bumbum, ela balança, pede chama Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Ele sabe, divulgações, de cachorrão, luz e voo eletrônico Lava Jato, J.M. Lava Jato Chiqui 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 Eu tô de raio, SW4 Rapariguei, sou o bem escutado Em Porto Aro, 22, a nova já ficou louca no santo Eu parei não, desce com o dedo na poupa E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando na SW4 E a Sofia vai, a Valesca vai, vai descendo Vai, é no banco de trás E vai subindo, vai, no colo do papai Vai mexendo, vai, é no banco de trás E a Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW4, preta do papai Repertório novo A banda diferenciada Eu tô de raio, Lux, SW4 Rapariguei, sou o bem escutado Eu tô de raio, Lux, SW4 Rapariguei, sou o bem escutado Ai Porto Aro, 22, a nova já ficou louca no santo Eu parei não, desce com o dedo na poupa E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando na SW4, preta A Sofia vai, a Valesca vai Fica na SW4, preta do papai E a Sofia vai, a Valesca vai Vai descendo, vai, é no banco de trás E vai subindo, vai, é no colo do papai Vai sentando, vai, é no banco de trás E a Sofia vai, a Valesca vai E tá na SW4, preta do papai Quando receita, quando aceita, menino Olha o Jair Guido, para tão cabuloso É o passarinho da Evi, pai, o traçore O nome dele é Calda, cara, bem bom pra fronte Ele é som Ô, do Lourinho Gol, que tá a puta, bom, GM, GM Aê, enraimento Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que hoje a mulherada tá do dia pra beber E pode abastecer, pode abastecer Faz a pulseirinha quieto, segurança, viu? E pode abastecer, pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, tem solteiro e tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o réu Vamos curar a saca, não é cama de motel Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado Lotado, 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 lotado Lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Tiago, divulgações Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode abastecer Mas a pulseirinha que é pro segurança E pode abastecer, pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, tem salteira e tem casal Depois da bagaceira, vamos soltar o réu Vamos curar ressaca no eclama de motel Ai o meu camarote tá lotado Tá lotado, tá lotado, tá lotado E de mulher Todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Só todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Olha o José de Piu Piu do Palio, porrozê P.K. e Partes, óculos, Astori O meu parceiro André Tomazone Cabuloso acessório O cara também, meu parceiro Calvim R.V. do Sol Fronte Edu Calvim Os Cachachos do Sim P.S. do Porrô, vivam Marisa Félix Relâneo Cabelereiro Chique, chique, story P.S. do Palio Gosto, as suas mãos atribuídas Seu olhar mal doce Seus traços provocantes Deixe o jogo topar pouco Seu defeito, goste Se for pra errar Tem que sair como só quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar bem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Ainda é conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo Barruçado Pé por mim misturado Dório passeando No meu corpo todo Foi mais uma noite Deixe aí na conta da loucura Que hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo Barruçado É por mim misturado Seus olhos passeando No meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Terceira e desforrou Bimão Avança do J.M. Campo S.A. Diego C.B. Modal Costa Mara O Tato Diego Divulgações Dois Dações dos atribuídos Desse olhar mal Dois Suas trazes provocantes Desse jogo Com o pacuco O seu defeito Eu gosto de ver Se for pra errar Tem que ser como você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz uma loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que são diferentes Que gostam da gente Eu vou acreditar Relaxar Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar Mas foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo Barruçado Refume misturado Meus olhos passeando No meu corpo todo Olha que foi mais uma noite Ainda conta da loucura Que hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo Barruçado Refume misturado Seus olhos passeando No meu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Alençom CDs Não se puxa, mas o problema é que cê tem, e tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E olha o sapato que chama, e uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E olha o sapato que chama, e uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Não quero mais, o medo que a gente não tá, não sei, fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que dentro não se puxa Mas o problema é que cê tem, e tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E olha o sapato que chama, e uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E olha o sapato que chama, e uma pegada que desgama Me diz como não te ama Para minha flor, eu tô terapeuta Gredione Moreira E o Lanchonete Sérgio e Bíblia, na Branca PP Divulgações, Aneção Publicidade O Otchado Vale, Lanchonete Ririm Reivindas Flores, Valo das Flores Horáciozinho do Golfo GMG, Ladrão Celta do Arroz, Caeta Alinhamento Senta, senta, senta Sinta, 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 s A caz vega tua, eu quero ver, Eu quero ver se tua vida Eu quero ver se tua vida, Eu quero ver Eu quero ver se doar, eu quero ver Mas é que tu pediu, novinha eu quero ver se tu aguenta Novinha eu quero ver se tu aguenta Novinha eu quero ver se tu aguenta Aguenta bichinho Senta, 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 senta Eita, vai porra, ai caralho Senta, 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 senta Muito bom Essa novinha já tá louca, tá naquele pique O que que ela bebeu Essa novinha já tá louca, tá descontrolada O que que ela bebeu Aí a dose de catuado eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver se ela aguenta Eu quero ver se tu aguenta Vamos botar as minhas pra sentar, muito bom Senta, 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 senta Senta, 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 senta E senta, 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 senta E senta, 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 senta Senta, Gordinho Estúdio Cressa O Carvajato Cailton Berg, Porta, Estrela e Moeirão do Norte Bora Johnny Barono, do Boiás de Preto E que impressão Negão das Cachorras Em mim divulgações Eu passando com o Tierra, vem um pit de terremoto Academia Maia, Churrascaria Maia Mary Bertusson, Churrascaria Maia Onde tem maquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos toros que derrubei Onde tem maquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Já perdi as contas dos toros que derrubei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Mercadinho de um pretinho, me chapa É, me divulgações Olha meu parceiro, cavalo de portados Onde tem maquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, pegou vaqueiro rei Ei, ei, pegou rei Eu disse ei, ei, eu sou vaqueiro rei 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 Forraza O gol, gemo, gemo Luz e velha, trônico Manda, doutor, luto, parceiro, robertinho Ava, jato, 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 jato Churrasco, né, sorrisão Lucas, divulgações O nome dele é capa, lima E o parceiro, ruso, fonelli Sorte, no peixe Mais importes Para Johnny Maroni Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinha Pra curtir meu pancadão Eu me amar No teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana Encontro com a vozada Tocando desce o dente Tem que respeitar a pancadão Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu forrazão Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu forrazão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu forrazão E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinha Pra curtir meu pancadão E eu me amar E eu me amar No teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana Encontro com a vozada Tocando desce o dente Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu forrazão Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu forrazão E minha galera forrazão é do peixe Aê, alinhamentos O paredão cabuloso Todo gostinho A leite em minério e batheguinho Cabuloso acessório Paredão Fábio Cachoeiro, meu raqueiro Paredão cabuloso Galera do café grosso Bora mais a peregui Esparra clã Cadota que eu sou um amor Não detece o fofinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E a ela não sombra muito rapidinho E me deixou faltar carinho E hoje eu tô no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Na rua morrendo de medo Indicando amor e desejo Alguém tem a pena de mim Me leva pra casa Me enche de amor e carinho Me adota que eu sou um amor Não detece o fofinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho Me adota que eu sou um amor Não detece o fofinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E ela não sombra muito rapidinho E me deixou faltar carinho E hoje eu tô no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Na rua morrendo de medo Bendicando amor e desejo Alguém tem a pena de mim Me leva pra casa Me enche de amor e carinho Adota que eu sou um amor Não detece o fofinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E adota que eu sou um amor Não detece o fofinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E o teco do Diego G Germano Pai da Estrela J Resson É a do baça É o grito Caridão, bado Cachoeira Eu passei bem, vim para as flores Olha o gol do Ouri Academia Maia, churrascaria Maia Fechou, carregamento Para que eu vi Pode, eu vou ficar aqui Bebendo, chorando e sofrendo Mas eu vou te esquecer O mundo tá girando E o coração tá travado em você Eu já bebei de todo jeito Não deu pra esquecer Aqui não deu, eu vou beber de novo E quando eu beijo a cachaça E eu bebo três, quatro, cinco, seis E tento outra vez Essa mulher tá me deixando louco Eu sei que esse cara te faz mais feliz Foi o que sempre quis Pode, eu vou ficar aqui Bebendo, chorando e sofrendo Pode, eu vou ficar aqui Bebendo, chorando e sofrendo Mas eu vou te esquecer O mundo tá girando e o coração tá travado em você Eu já bebei de todo jeito Não deu pra esquecer Já que não deu Já que não deu, eu vou beber de novo E quando eu beijo a cachaça E eu bebo três, quatro, cinco, seis E tento outra vez Essa mulher tá me deixando louco Eu sei que esse cara te faz mais feliz Foi o que sempre quis Pode, pode, eu vou ficar aqui Bebendo, chorando e sofrendo Pode, 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 pode Pode, eu vou ficar aqui E bebendo, chorando e sofrendo Mas eu vou te esquecer Rezendeixo do forró, vivo Caredão cabuloso Cabuloso acessório Ae, alinhamentos Gol do Gordim Fronteiro, Belvin Os cachaços do I E ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pituit Ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pituit Não quer sair com as amigas Não quer ir pra balada Se o dole tá bom Já quer voltar pra casa Amebre do transão E o pituit fala pra tu O problema dessa mina É a falta de E ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela Toma pituit Ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pituit E ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pituit Tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Uma dose de vidro Caridão estrela E cai forte Vai vir forte Boteco do Diego Ó meu parceiro pastor, cabelo de fogo Ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Toma vidro, menino E ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Uma dose de vidro Não quer sair com as amigas Não quer ir pra balada Se o pai tá bom, quer voltar pra ti E a lembre, transão e o filho Fala pra tu, o problema dessa mina É falta de vidro Ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Toma vidro, menino Ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Uma dose de vidro Ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Toma vidro, menino Ela tá muito estressada Com raiva de tu, tem que dar pra ela Uma dose de vidro O meu parceiro Samuel Com gê-me-gê-me Grava aí Renato Viz Bora Matheus e Jalzinha Estou com o Zé Caetano FM Mônus